Essa questão é resolvida mediante leitura concentrada do Regimento Interno do INSS, que vem sido bastante cobrado nos concursos públicos. Ela é respondida por seu artigo 4º, transcrito a seguir. Artigo 4º. As nomeações para os cargos em comissão e as designações para as funções comissionadas e funções gratificadas integrantes da estrutura regimental do INSS serão efetuadas em conformidade com a legislação vigente. Parágrafo 1º. Os gerentes executivos serão escolhidos dentre os servidores ocupantes de cargos efetivos, pertencentes ao quadro de pessoal do INSS, a partir de processo de seleção interna, que observará o mérito profissional e as competências requeridas para o exercício da gerência, mediante adesão espontânea dos servidores, observadas a forma, as condições e os requisitos definidos em portaria ministerial. Parágrafo 2º. O provimento de cargos em comissão e designação para funções comissionadas e gratificadas de integrantes das superintendências regionais, das gerências executivas e das agências da Previdência Social, fixas e móveis, recairá exclusivamente em servidores ocupantes de cargos efetivos pertencentes ao quadro de pessoal do INSS, observadas as normas complementares definidas em ato do presidente do INSS. Parágrafo 3º. Observado o disposto no parágrafo 1º, serão exigidos para a designação das funções de gerente executivo e gerente de agência da Previdência Social, inclusive de seus respectivos substitutos, os requisitos mínimos de capacitação definidos em ato do presidente do INSS. Parágrafo 4º. Os cargos em comissão de natureza jurídica, no âmbito da Procuradoria Federal Especializada, serão ocupados por membros da Procuradoria-Geral Federal, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria do Banco Central do Brasil, ouvido previamente o procurador-chefe. Parágrafo 5º. As funções comissionadas e gratificadas de natureza jurídica, no âmbito da Procuradoria Federal Especializada, serão ocupadas por procuradores federais. Vamos ao enunciado da questão. Em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social, a seu histórico e estrutura, julgue o item a seguir. As gerências executivas são órgãos descentralizados da estrutura administrativa do INSS. Entretanto, a escolha e a nomeação dos gerentes executivos são feitas diretamente pelo ministro da Previdência Social, sem necessidade de observação a critérios especiais de seleção. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item está errado, pois de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º do Regimento Interno, do INSS, os gerentes executivos serão escolhidos dentre os servidores ocupantes de cargos efetivos pertencentes ao quadro de pessoal do INSS, a partir de processo de seleção interna que observará o mérito pessoal e as competências requeridas para o exercício da gerência, mediante adesão espontânea dos servidores, observadas a forma, as condições e os requisitos definidos em portaria ministerial. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!